E para mudar um pouco, eu vou fazer a SIG, mas não vai ser a SIG de pirata não, porque eu gostei da ideia, acho que a gente vai fazer isso em um vídeo, Mustela. Boa! Rezo, tá por aí? Só mudou um TIR para o vídeo. Aliás, pessoas do chat também, se alguém tiver o TIR, o Private TIR, cola que é nóis. Mas tem cinco piratas, Mustela. Tem o Poseidon agora. É verdade. Dá para fazer... Sobeck, TIR, Nif, Poseidon. Poseidon. São quatro? São quatro. Ah, então eu estou muito doido. Eu vou jogar de Bastet. Ó, pessoas, agora por favor me mandem aqui no inbox. D-B, D-B, hoje é B. B-Pic-Nê. Quem que é jogar SIG? Quem que é jogar SIG? Ó, o Element falou que tem o TIR, hein? Ó, se pá, que nem eu falo, se pá é nóis. O que você está ouvindo no dia de hoje? Sou no Primal Fear. Power Metal alemão. Eu prefiro Primal Rage, eu jogava com macaco. Bu, oi. Lembra que aparecia o queijão da apelação? No Primal Fear aparecia um queijo, se você apelava muito. É, no Street Fighter 2 Turbo tinha isso. Quando você fazia, você ganhava do cara com aquele escombo. Voadora rasteira, voadora rasteira, você ganha um TZ. Sério? Eu não lembro disso. Qual que é? Eu li sim, Shadow. No Super Street Fighter Turbo, o 2. Nossa, eu joguei e não lembro disso. Dava TZ. TZ. Bom, faz um help para os irmãos. Claro. Na minha mochila tem um cabo USB. Assim diz você, né? Says who? Você sabe em qual parte ele está? Na busanfinha de fora. Aquela que é cheia de coisa de chocolate, os caralho, que eu como e não jogo no chão. Não, esse é o Pedro. Guarda ele aí de novo. Achou? Achei. Nas redinhas. Carequinha? Tu já viu esse maluco de perto, mano? Ele dá 3 bui e meio de altura. Tô louco, hein? Ó, o Sr. Pato quer assalto. Sr. Pato, você não quer... Agora eu duvido vocês pegarem para espetar no USB. Qual que? Ah, hein? Eu duvido. Você não é homem pra isso. Sério? Você não é homem pra isso. Ó, ó, ó. Na sua cara, hein? Ó, louco. Ó, louco. Assim? Cadê? Na sua cara. Pronto. Coloquei. Aí o Shadow of Death me fala assim... Até pra bem aqui. Me fala assim... É... Ainda me pego sonhando com o Buu ADC de Loki, você suporte de Anubis. Aí depois ele me diz... Que viadagem. Acho que ele tava rindo. Não, isso em egípcio é... Nossa, que merda que eu falei. Tô falando com o Rei Lucas aqui, ó. Era o Apollo da outra partida. Eu faria, hein? Me deu um trabalho, mano, no meu super ali. Quem, quem, quem que é o Anubis? O Loki ADC dá pra fazer. Agora o Anubis suporte. Eu faria um Anubis ADC. Eu faria. Anubis ADC com quem suporte? Ô, Capadoche! Não deixa com vontade não, mano. Tô trabalhando, mano. Que que é, que que é, que que é? Quem passou do bagulho do Anep aqui lá? Tô louco. Sem spoilers que o Bruno jogou, hein? É, por favor. Pô, que seja demorada, véi. Ô, véi. Ô, véi. O Matheus, a mãe falou que tem o Tear. O Element também. Ó, vamo ver. O que que a gente for gravar, a gente vai chegar aqui na Broderagem. Broderagem, eu vou gravar. Chegar na Broderagem e falar assim, tipo... Yo, bitches! Pô, eu vou de NIF, hein? Vou de NIF, cara. Assim? Na primeira semana do BR, vi uns quatro anos de suporte. O Mano Anubis, eu acho que nem é... Ele tem um quadro de controle interessante. Tem um slow, tem um me-fire. Só que ele bate muito, né, cara? Você pega o skill direto. É verdade, hein? O Defão tá pedindo o Motorhead. Motorhead, live de quarta-feira, Motorhead. Boa, não me deixa esquecer. Tá bom. Que jogo que a gente vai fazer na quarta-feira? Molecada? Aí os caras vão pedir essa assistência de UNI. Eu, eu queria fazer Tequila Zombies 3, ponto falei. Ponto falei, ponto falei. Esse jogo é foda pra caralho. Pessoas que eu não aceitei. Me desculpem, eu vou aceitar lá, ex, agora. Senhor Pato, cara, como assim? Tô falando, eu adiciono ele toda live, cara. É a oitava live que eu adiciono ele. Nidasaki fala, chama. Ô, Nidasaki, manda mensagem aqui pra mim, no BuPKN, por inbox, por favor. Aqui dá pra ver o... Ah, aqui ele aparece, aqui ele não aparece. Pronto. Bom, ó, eu vou de Bastec. Eu tô com o Facebook aberto aqui, porque vai que esses moleque, né, resolvem fazer outra fuleiragem com nós. É, tem pé de olho, tem pé de olho. Pô, eu já fui de Poseidon, já fiz meu Poseidon da live, né? Verdade, Mancela. Motorhead e Dill também, não esquece do Dill. Dill, pode deixar. Caralho, eu tava pensando em tirar Mestre, mas eu não vou fazer isso, cara. O que é? Ó, o Elixir voí, mano. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo mesmo isso. Nidasaki fala, o que é PKN? É pra que nexo? É a abreviatura. É abreviatura? É, né? Abreviatura. Abreviatura. Abreviação. Abreviação. Abreviatura. Ah, com quem vou? Com quem? Pra que nexo? O que é isso? Tá, pediram, eu vou fazer agora. Se der ruim, dá aqui mesmo. É nosso canal. Essa é praquenexo.com.br, que você vê builds bonitas de Smite. Pude Gab a DC sem o item de... Nossa, Gab a DC é foda, enfim. Ô, louco, hein? Aí sim, hein? Ô, louco, hein? Escaralho perguntou se a gente vai streamar no Carnaval. Eu acho que eu viajarei no Carnaval. Da... Do sábado à quarta. Dia 20 é que dia do Carnaval? Ah... Dia 20 não é Carnaval, não. É sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem? Não é Carnaval? Que dia que é o Carnaval? Do... Do sábado agora, dia 14, até a quarta-feira, dia 18. Ah, sim, é. Dia do Carnaval mesmo é na terça, dia 17. Tá. Não, mas aí tem o rolê todo. Quarta-feira. Porque é quarta-feira de cinzas. Tá. Why? Não, porque eu tava vendo que sexta-feira vai ter o Jamfest. É dia 20. É depois do Carnaval. Dia 20. Tá, tem isso. Então, eu não vou estar aqui do sábado, mas segunda-feira do Carnaval já vai ter live, Mostela. Calma, calma. Calma. Oi. Aí voltou. Oi. Deu not respawn de meu Smite aqui. Oi. Oi. Oi, Blue. Então, mas eu já tô... Ó, pra quem tá se perguntando, mas não vai ter build? Vai ter build, calma. No domingo. Ou no sábado, quem sabe. Então, Mostela, na segunda-feira a gente não vai ter live, mas na quarta-feira... Acho que sim. Se tiver por aí, vai. Acho que quarta-feira eu já tô por aí no ano do almoço. Mais ou menos. Acho que sim. É, acho que sim. Tô certo. A gente avisa, a gente avisa. Patinho RX. A de nós lá, mano. Foi? Bom, vamos ver. Quem sabe? Vamos ver. Patinho RX. Adicionaremos. Adiciona a gente. Boo PKN, Mostela PKN. Boo com dois, Zuz. Mostela com... Vem tá escrito aqui em cima nas câmeras que o Mostela já mudou. Acredito eu. Judas na stream? Eu rolei. Eu não fiz inteira de Judas. Tu fiz inteira de Judas? Não, né? Inteiro não, mas já rolou uns Judas fortes. Rolou uns Judão bruto, né? Vamos fazer inteira. Motorhead e Judas. Ota Crazy fala oi, galera. Oi, Ota Crazy. E aí, mano? Judão é sempre bem-vindo, mano. Quem que você é, Mostela? Ah, você é o Rá. E aí, você é o Rá. É, é. Sexta-feira tem live. Tem? Não tem, Brucela? Acho que tem. Então tem. Eu vou tá aqui. Você vai tá aí? Sexta agora? É. Oi, é sexta semana? É. Su, su. Então já era. Sexta tem, segunda não. Quarta tem. Talvez atrasa um pouquinho, mas acho que tem. Ó o cupido pra mim aqui, o Richard Montreal. Seu lindo. Sempre que tem alguém que fala assim, fala... Uh, pode pegar. Pegar? Ah, vamos pegar ataque. Vamos lá. Ai, eu gastando tudo, minha mana. Bacete no começo do jogo é foda. Ai. Agora é bater. Agora é bater. Vamos lá. Eu vou palá... A três. É mais difícil de acertar, mas vai tá de boa. Aprenda a gastar mana Vida não vai faltar Mostela cura até Hum, me segurou, hein Eu ia pular, hein Segurou bonito ali, hein Segurou, hein Ai, se eu tivesse gato Ai, se eu tivesse gato Eu tenho o periquito do inferno aqui, ó Ô, louco, hein Ó, Musela, snipei e mata os dois Ô, louco, hein Os dois Quickscope Quickscope, vamo lá Possei da volta Quickscope Uhul, ganhelo Uhul Que foi isso? Eu vou até pra base depois dessa Nossa, eu vi o Ice Cube fazendo Nossa, eu não lembrava Mas ele faz o Shadows of Night Lá, o Sombras da Noite, né O Alice Cooper Cara, o Johnny Depp falando assim Nossa, mas essa Alice é feia, hein Caraca, é muito bom, cara É muito bom Falando nisso Eu peguei o Netflix lá pra assistir, né Tem um documentário que eu assisti Chama Metal The Headbanger History Headbanger's Journey Journey, isso O cara vai pro Vaken Ele sai e vai pro Vaken Ele entrevista todo mundo Ele fala com os caras do Meir Ele vai na casa do Dio O Dio O Dio era vivo ainda Então não é tão novo, né Acho que é em 2008, eu acho O Dio morreu em 2010 Eu pensei que fosse até mais novo Poseidon, vou meter um gato nele Caralho, tomei um O que eu deixo todo mundo cego Cara, esse gato tem um... Quick Scope Agora pegou, vai Ah, se ele estivesse vivo Toma cuidado que esse decoy bate pra burro Faz o urro Olha o Erx, olha o Erx Olha o Erx Só na rueragem Olha o elemento Foi eu que fiz a party Foi, por quê? Eu botei o elemento Botou O elemento já tinha jogado com a gente Sim Era pra vir outra pessoa Sim, você colocou o elemento Coloquei, cara Sério? Ô, louco Ô, louco Deu chuchu Ô, louco Ô, louco O cara sou milagre com a porra de um cupido Level 96 Aqui, agora eu sou um raça em bota Salsifufu Mãe, socorro Um raça em bota Otacrazy fala O próximo guia é quando vem do que vem Só semana, cara E não vai ser mais de jungler A gente promete Já foi do Alkuang Já foi da Serket Ou é mage ou é suporte Perguntou guia Não pergunto build Ah, é Eu sou besta Em breve Em breve Preciso que nem a bosta, né Lembrando que o próximo guia não é de lane É de... Não é de roll Ronde vivem Como você vai produzir É de... Cesta Moda de jogo TKN Reporters É de moda de jogo Porque vai mudar a meta ainda, hein É, não tem sentido a gente fazer uma... Uma meta bem doida agora Muito louca Pra vocês aprenderem a jogar Pra galera aprender a jogar E depois mudar tudo E tem que aprender de novo Posso falar real? Ah Eu... Eu tô cabreiro até com as builds Aí o Buu fala assim Posso falar real? Eu tô com preguiça Aí sai correndo da lá e vai dormindo Aí sim Aê, Jão Cola mesmo, Jão Aê, Jão Pega Pega mesmo Pega todos os bônus do céu Ah, que isso Capador, você tá jogando a Nepic Véi, você tá... Tá... É verdade Tá divertido aí, ó Na verdade a gente já tá fazendo E aí, Mustela Eu acho que é segredo, hein Eu acho que é segredo É segredo? Não sei Olha eu fazendo cagada Ah não, se eu chegar aí Ô louco O Esculpida é bom, hein O Richelieu aí é bom Nossa, essa eu vi esse bleed, hein Eu vi esse bleed Faz só desbleed Guia de liga justa é legal, hein Boa ideia, hein Vou chamar o Mestre X Ah, você vira gatinho? Eu também tenho os gatinhos Até eu chegar nessa torre, mano Hum, é que vontade de matar todo mundo Eu tô pensando, seriamente Em quando começar a Liga Nova Fazer uma série Tipo um Road to Diamond Algumas lives Algumas coisas assim Mas eu gosto mais da X1, cara Do que da Concast Sim Thor foi bem ousado no campeonato, hein Foi Nossa senhora, ó A gente que tá mostrando Desc рисou E assim Ganhou Hm Eu aindaeds Enfim Dos Gente Que É Isso É Essa Se o X estiver de cupido, eu encaro. Segura aí, Mucela, vamos matar a exceção. Aqui vai. Hum, virou passarinho, hein? Ô, louco, hein? Eu acredito que agora com o mapa novo, os jugglers mais usados vão ser com mais mobilidade. Porque como o pessoal não vai rotacionar, quem vai rotacionar pra caramba é o jungler, vai rodar o mapa inteiro. A história vai estar em alta. Nossa senhora, o cupido tá me fritando. Hum, hum. Soltar os gatinhos, né? Como a gente tem, como a gente tava com menos corpo. Cote de cima pra caramba. A gente tem uma velocidade pra caramba, é o que você quer fazer aí. owner, denver. Vamos pegar uma arma de chocolate. Toma de руco. . Vamos pegar um teco. Caramba, copa! Tem um teco. Vamos pegar um tecone. Não me derrama, eles acreditam em que opresse é você! Só quando o truque foi bom pra você estar todavia cassado aí.. por favor, não entendi a cara sem pagar você nada! Ótimo solo Prontinho Já tô de boa, já tô de boa Cupido com Transcedência destacado Vai, Sakura, cara Não matei, mas também não morri Bom, não matei ainda, né? Ah, vou voltar sendo curado Bonitinho Cupido é cabreiro, cara Cupido com Transcedência fica gigante Bicajura 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 Boa Bicajura Aaaaah Não tô nemayingating Tu não pode concurrentar Descubir κ γα Lá, Lá! Becasura Becasura, ah é verdade Não, 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 não be a fag É Bakasura mano Ninguém joga de Hades É, eu acho o mais estranho, os caras escolhem o Baco E escolhem o, escolhem o Becasura Eu acho que ele só quer falar, eu vou jogar de Cupid Não, Bakasura pro X1 é monstro Puta que pariu É, pra mim, Bakasura é um ban quase fixo Os bans no X1 são uma coisa bem particular Mas pra mim o Bakasura, assim, ele é um ban válido Mas pra mim ele é Primal Fear Não ri cara, tem que fazer, Cupid é foda Tá bem, não é tempo de perder o ovo Cupid é triste, cara Que que é o ovo frito? Só o zoião? A Cia gosta de comer ovo da noite, né? Ah lá vem Na música ela fala, vai comer o que eu conheci Vai comer o ovo tonight, ovo tonight, ovo tonight Ovo tonight Meu Deus do céu Foi? Foi com uma, uma peruca parecia aquelas galinhas de cabelo Hum Ah! 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 Mas pra mim, o que é que a gente vai levar? Ah! Ah! Com os itens novos, vai mudar muito o X1, quem é banido, quem não é, e assim, o ban é muito particular, principalmente dependendo de com quem você vai jogar. Então, por exemplo, você vai escolher um Mange, seus bans vão ser um, você vai escolher assassino, seus bans vão ser outro, você vai escolher, vou jogar de Hércules ou de Vamana, seus bans vão ser outros, entendeu? Você não precisa banir um Loki quando você joga de Hércules, você precisa banir um Loki quando você joga de Nox. Nox até que eu acho que não. Olha, eu tenho que fazer com esse cupido, velho. Não, cupido é foda, cara. Joga muito bem, muito bem, né? Vou te falar que o bacazu... o bacazu... o bacazu... não... o macaco aí tá segurando bem, também. Pegaram a torre. Tá, eu espero aqui. Vai, eu sei. Cara, tá muito calor aqui, mano. Nossa, eu tô morrendo na mesa. Vou rir, caralho. Vou rir, que nem bosta, pro bacazu... Pô... Guido, cara. Não, não... Não sei. Fiquei em dúvida, porque eu tenho com todo mundo. Ah... Por isso que eu acho importante tirar a Master com todo mundo. Saiu Deus Novo? Tira a Master com ele, se tiver o God Pack. Porque vai que você quer usar ele. Por exemplo, a Nox. A Nox eu não jogava de Nox. Na X1 eu joguei muito de Nox. Ela é excelente pro X1. Acho que é muito importante ter Master com todo mundo. Mas porque, assim, às vezes você não quer jogar com o cara, mas o tanto que você aprende a counterar ele jogando com ele, tá legal. Eu tirei... Eu odiei tirar o Master da Elix. Mas eu sei counterar melhor ela porque eu cheio o Master com ela, entendeu? O Lass joga bem da Elix. E o Ser Cat não joga muito bem. Sai de mim. Nossa senhora, cara. Manovar é legal. Não tenho o que fazer com o Cupid. Por isso que eu tô fugindo. Manovar. Manovar é da hora, mano. Eu vou comprar defesa física, cara, com o Cupid. O Cupid tá carregando o jogo. Hip Hop de Odin. Manovar. Cara, vim de lado. Não devia. Não faço isso. Eu não venho aquela busampa. Não tenho o que fazer. Caraca, esse Cupid tá monstruoso, cara. 40 em todos os segundos. Muito bom. Muito bom. Não, ela foi comida viva, não foi destruída. O Mostela você guardou. O Balboa? Que balboa... Fica que balboa? Fica que balboa! Tinha, Marcones! Sai, decoy! Fica que balboa! Fica que balboa! Fica que balboa! Vem e pegadinho! Fogo. Oh, oh, oh. Olha, eu defendi lá, eu defendi. Voltemos. O que aconteceu? Foi, foi, foi. Pra cá agora. Agora ficou complicado, hein? Agora ficou um pouco complicado. Foi, foi. Vamos pegar. Isso é o tempo. Meu amigo aqui tá perguntando qual o modo da mais favor. Não quer, sim. Mas sabe que acho que em custo-benefício, a Joust é muito, vale a pena. Ai meu Deus, olha o cupido. Olha lá, correu, correu já. Tem o que fazer. Agora você morreu, cupidinho. Ah, morreu nada, eu que morri. Vem, Hércules, vem, Hércules. Nossa senhora. A América foi limitada. Talvez no 4 de julho. Talvez. Acredito que sim. Nossa senhora. Nossa senhora, gente. Alguém segura esse cupido. Eu vou morrer. Morri. Nossa, que bonito. Você vai morrer, mas foi engraçado, né? GDX, GDX. E Otto é bom pra descer? Hum, não. Ainda não, né? Talvez uma meta nova. Agora é GG, hein? Nossa, alguém matou esse cupido. O Titã. O Titã. Titã. É... O X, esse cupido tá querendo X. Vixe Maria em X, azedou. Chegou na hora errada, hein, brother? Nossa senhora. Essa aí a gente narra, hein, Mustela? Puta que pariu. Fácil. Galera, estamos ao dia... Agora é as conques. Vamos ver se o senhor... Ó, conhece, hein? Ó, Loki, hein? Ó, Loki, hein? Eu acho que eu vi o desenho, hein? Não sei, não. Tem que fazer um protesto. Que tipo de retardado, drogado, imbecil... Filho de uma puta me coloca Pit pra dublar Mortal Kombat, cara. Sério? A filha Cage ainda. Nossa senhora, que é esse Cage? Aquele personagem que é pra ser foda, né? Imagine, imagine. Filha do Tony Cage com a Sonya Blade. Imagine isso. Venha, Jax, vixe, venha. Venha pra moda lhe dar um cheiro, lhe arrancar as costelas. Pô, e pior que ela... Você viu os técnicos de dublagem? Ela tá falando assim. Peraí, peraí, que tá doendo meu rinho o preconceito, cara. Ah, porra. A Cassie Cage é mó bruta, mano. A mina tá falando mó Buffalo Soldier. Não, mostrou, né? Ela tá mó assim, tipo... Acho que eu faço a violência ficar bonita. Pô, meu. Afro DC, mano. Vai vendo. Nossa senhora, hein? Vamos, mascaria. Você quer ferrar a gente, hein? Olha o Richamundo falando aqui. Parará. E agora, hein? E agora? Que dúvida vocês querem ver, hein? Que dúvida. Apesar que tem que ver se vai conseguir pegar, né? Eu nunca consegui pegar essas bostas aqui. Nossa senhora. O Mustela é tranquilo, que o Mustela é... Todo mundo já pediu. O Mustela é o quinto. Sup. Sup. Uma vez, acho que desses quase dois anos de smite, uma vez ouvi ter briga dos dois caras primeiros pedir sup. Cara, nunca. Eu nunca vi. Uma vez. Acho que eu preciso ser gadaço. Olha lá, vamos ver. Olha lá, ó. Já perdi. Olha lá. Sup. O que é? O que é? O que é? O McSilva? O McSilva é legal. O Silva vai solo. Ah, o Silva já vai solo. Então tá. Então tá. Então tá. O que é? 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 Build de solo. Afrodite solo? Healers são bons pra solo. Afrodite é uma boa. Eu acho ela meio desperdiçada. Eu acho que o problema da Afrodite é que as vezes ela fica curando muito, segura, mas não avança. Zeus Odin. A canta com quem? A canta com o Sr. Mustela. Comigo. Vai sumir, Mustela? Vai. Então vai, vambora. A câmera está com o Sr. Mustela. Vocês verão como se joga de Song Kong. Hoje é lição de como jogar de Song Kong. Hoje é supe o Kong. Ares. Apolo 10. Ok. Vai ser engraçado. Vai ser engraçado. Ares eu tenho ult. Eu tenho que comprar beats desde o começo. Eu meto um Yotun ali e já dou um cooldownzinho mais ou menos. Eu vou começar com beats. Só que se o Ares não me puxar também tá fudido. É, isso é verdade. Só que se ele fizer cooldown, quem tá fudido sou eu. Eu tenho que comprar beats e a Aegis. Eu tenho que comprar beats e a Aegis na Concast e ferra muito o jogo, cara. Atrasa muito. Vai ser engraçado. Vamo que vamo. A solo, o Silvanus vai pegar um Bacazura. Deu ruim, hein Sr. Pato. Pergunta só de boa, uma música pra jogar de fila. Olha aí, ó. Olha o Riche aí, ó. Aeee, Cupido do inferno. Cupido do demônio. Desinstala essa porcaria. Então para de jogar de Cupido, senão a gente não consegue jogar mais. Que Cupido é esse, cara? Que é isso, mano? Que Cupido é esse? Jamudakan. Sabe que no Japão tem o Budokan, aqui tem o Mustela Mudakan. Mudakan. Vamo comprar o primeiro nível de bota. Ah, é piada da Mustela. As piadas de atravessar a rua é tudo do Buu. Tô quer correr uma longa vida. Nossa. Se... Nossa. 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 Eu prefiro dos Tomate. Eu, eu do prefiro dos Tomate. Olha, eu ia xingar o Mustela que tá vindo pro outro lado. Daí eu lembrei que ele não é um Silvanus. Mustela. Oi. Será que você tem que ir pra cá, né? Eu sim. Olha o Destroyer, Mustela lindo. Que que foi? Que que é? Eu sou lindo mesmo. Eu nunca sei quando eu o Destroyer. O Destroyer tem 80 pseudônimos. Não. Tipo o André. Ó, o Ares, o Mercury e o Jano são no mesmo time. Olha, se não fosse por isso eu podia falar que o Apollo é solo e o Mercury é ADC. Os caras não se decidem com essa porra desse Dark Lord, velho. Por quê? Cada hora... Tem hora que ele tá com o voice pack do Wendel, tem hora que ele não tá. Os caras não sabem o que faz da vida. Ele é bilingue. Ele é bilingue. Os caras não se decidem com essa porra. Eles não se decidem com essa porra. Eu não sei se não fosse porra. Eu não sei se não tinha que ir pra cá. Os caras não sabem como eles não sabem como eles são. Mas eu tenho que ir pra cá. Ele é bilingue. Todos são os caras, mas eu não sei se não é oolinmante. Mas... Não sei se não são os caras não sabem como eles foram. Você não tem que ir pra lá. Mesmo nessa vida, ninguém precisa sair de todos e não tem seus caras... Bom, a proposto que eu estou na duo e o cara tá na solo, I guess so. SHIBILA! Nossa senhora, cadê seu diamond agora, hein? Where is yours diamond now? Fica minha barba? Deixa eu deixar minha barba mais violenta, peraí, pronto. Agora sim, agora. Agora ficou violeta, hein? Paraparapararão! Tem um aqui ó! Huh Harmon! Paraparão! RENAMPHAGO! MAR Rivulenti! Muito obrigado! Oh, obrigado, eu já estou sem barba em? Se eu tivesse, nossa SENHORA em? Sem barba, sem cabelo. É que é um gato egípcio. Por que não falta energia no quartel? Ai, meu Deus. Por que, o Atacrase? Parece um mendigo violento. É isso que você não tá sentindo o meu cheiro. Não, 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 não. Pê do não. Já deu, né? Já deu. É verdade. É requisitado, hein, bicha? É verdade. Ah, para. Porque to... Nossa, o Atacrase. E não falta energia no cartel, porque todos os cabos foram soldados. É boa, mas... Foi boa. Foi boa, foi boa. Ai, caralho. Eu tô de Hong Kong. Que viada legal. Joga de novo, Patrick. Pra Sashu. No raio de contrato desse cara. Mucela, você já ouviu falar da iniciativa praça? Mucela, você já ouviu falar da iniciativa praça? Márcord e meio. Aqui é... Aqui é... Aqui é... Carzalbé feeling. Márcord tá vindo pra cá. É, é isso que eu tô esperto aqui. Eu... Eu queria pegar o midgame, mas vai saber. Trolly Puma virou meu coach, cara. Márcord, 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 Márcord. Tá de boa aqui. Não vai dar tempo, né? Mas enfim... O outro midgame tá aqui, será? Ó, o coisa tá aí, o ar. Tá aí. Eu... Eu... Eu raspei, cara. Eu raspei a barba toda. Eu sinto vergonha. Nem deu contest. 214 pessoas no mid. Segura aí que aqui tá de boa. Já vim pro Bru. Eu tô indo pro Bru. Opa, aqui. Muito obrigado. É nóis. Ó, ó. Aqui, ó. Bonitinho aqui, ó. Nossa, errei. Cuidado, cuidado, cuidado. Tô pra trás. Colô, ok, ó. Caralho, os caras lembram de umas merda, mano. Shadow of Death disse que lembram vagamente em uma das primeiras lives que a gente ia explicar o que era água de chuca. Água... Não, não, não. Não é viradão, não rola. Vê se o blue deles tá ali. Se tiver, a gente nem foi pra o Altai ou outro. Não. Acabei de pegar. E a Deia. Tomou um sapeco na orelha. Já volto. Hum, tô fora, hein? Tô fora. Que vergonha, cara. Eu comecei com bota. Acontece, acontece, acontece. Acontece. Não façam isso. Não façam isso em casa. Não comecem de bota. É que sobrou trezentinha, sabe? Era só a bota. Agora sobrou o dinheiro certinho pra comprar a bota. Ô, X, ela tá no playlist aí, ó. Ó, se o cara for pro... O Ares foi pro meio. Hum, eu não tô sem cuidado. Quase, hein? Ele voltou? Tá pra pegar alguma coisa aí. Vai. Estoura, 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 estoura. Pode deixar, pode deixar. Estoura, quero ver, quero ver, quero ver. Deixa eu voltar aqui, sim. Eu gosto da forma que você morre, garoto. Vambora. É muito jungle, cara. Pensando aqui. Não, eu sou suporte. Passa uma skin de jungle pro jungle. Verdade. Isso é foda. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos avançar sem ward, sem nada. Porque eu sou vida louca, cara. Eu sou vida louca. Eu não preciso de ward, não. Eu avanço mesmo. Ih, peguei. Errado. Não era isso que eu queria. Era esse. E dá pra pegar o meu... Dá. E meus vard. E minha poçãozinha do pirim-pim-pim. Vambora. Paraná, 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 paraná. Paraná, paraná. Paraná. Ó, o Thor tá chegando aí. Isso é não. Ah não. Soladinho. Soladinho BR. Soladinho. Isso porque eu não tenho mobilidade. Se eu tivesse mobilidade, era triple kill. Sem problema. Capadosh diz. E tem como não ser fã do X? Truta do bui do Mustela só podia ser gente boa. Pronto, falei. Agora eu quero aquela skin que você prometeu se eu puxasse seu saco. X é foda, cara. Eu rio muito com os vídeos do X. E aprenda, hein. Aprenda a jogar. De anubis. De anubis é a melhor. Pronto, falei. A gente vai parar. Pronto, falei. Coisa tonta. Vai. Empina o macaco. Ai, ó o coi chegando aí. Eu tô até indo, cara. Mas até eu chegar, sabe? Não, eu vou sair fora porque azedou pra mim. Agora fodeu pra mim, realmente. Ai, caralho. Não, 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 não. Não é essa hora, Mercury. Pô, o cara... Talentoso. Tem bom gosto musical e joga bem. Se tivesse dinheiro também era sacanagem para os outros caras da cidade, né? Ah, não. Vou comprar aqui não por enquanto. Só vou pegar uma poçãozinha muito bonitinha aqui pra mim. Que eu gosto das poçãozinhas roxas. Eu sou viciado nas poçãozinhas roxas. Poção roxa é legal, cara. Poção aproveita enquanto tem. Que daqui a pouco eles tiram isso também. Ué, tá bom! A música é por conta do Xangá também, cara. Verdade. Ah, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. É que Zeus é um deus supremo, né? Em paz. Antes que o Thor me xingue, deixa eu sair antes que ele me xingue. Ai, 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 morri. Morri nada. Eu ia roubar a blue sozinho, cara. Esse aqui tá level 8, tá level 11, né? Véio zoião. Vem, vem, muncela, muncela. Vamos no blue deles. Vamos lá. Deixei pronto aí, mostela. É só matar. Só matar. Que que de bengalada, cara Que falou E aí, Manolo Fala, os caras tem 250 nomes, mano Pode identificar todo mundo, é? Hum, olha esse área sobrando aí, hein Hum, tá safe Cortar não vai Divindade queria ver Sete É, Thor, bora que deu ruim No bom missalão E o pato tá segurando lindo lá do outro lado, hein Estoura, 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 estoura É bom bonitinho, é bom bonitinho Estoura, estoura, estoura Eu não tenho Ah, perdi Eu não fiz cooldown ainda Por isso que eu adoro fazer cooldown nos Zeus, cara Ele precisa Juno é... Juno é a... Não, é a... Era Era, tá certo Me nerva a pena Me nerva, porque é Porque é Ai, meu Deus Fô louco Puxa aí, mano Puxa mesmo Pra tomar no meio do gang, irmão Só pra ficar esperto Oh, meu Deus do céu Tchau Tô vivo Tô vivo Tchau 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 Não vou deixar de parar esse driller! Não vou deixar de parar, mas não vou deixar de parar. Mas depende do jogo. Por exemplo, X1 eu mudo muito dependendo do jogo. Porque depende do jogo, você começa com Cronos e fica sem ataque. Depende do jogo, você usa Cronos muito tarde e perde muito kill no começo, então eu vario muito. Você começa com Bancroft, com Cronos... Comecei com Bota aqui porque eu sou a besta. Bora! Tira o pau! A Suprema está pronta! Só os malucos brutos, né mano? Só os caras bravos falando aí. Ah não! O que? Roubou. Roubou? Ele roubou, o Blue que a gente roubou dele. Morri. Vem Thor! Morri. Ó, tô com Cronos agora, vocês vão ver. E aí vai ver a diferença. Cara, é meio básico de... Eu não faço muita coisa diferente não, meio básico de Mage. É... Bancroft, Robin of the Hult, Cronos... É, se precisar de muita penetração, Obsidian, senão uma lança dos sábios funciona bem. Se quiser estacar a boca, o top é bom pra eles. Só que eu não gosto muito de estacar com Zeus não. Assim, do jeito que eu jogo, sabe? Mas ele fica... Ele fica... Se eu tô no mid, eu estaco. Em outros casos, não. A mana que o livro dá pro Zeus é muito legal. Ó, Ares não tá aqui, hein? E aí, Garfão? E aí, Garfão? E aí, Garfão? E aí, Garfão? Nossa, no tempo, hein? Foi boa essa, hein? Foi boa. Deixa eu recuperar um HPzinho cheiroso aqui. Fala, não falta Globo. O Ares deve tá vivo. Ele tá do outro lado? O cara quer ser vencido Eu tô falando que o cara tem bom gosto musical, mano O cara é foda Ninguém aqui, tá sussa Vou ficar trocando aí Eu gosto, Demonic Creep eu gosto muito O Zeus, ele é muito lento Aquele negócio de geralmente trocar a bota por Witchblade Eu acho que nele pesa um pouco É 3% de diferença Ai meu Deus Sai fora você não é doble Ah não, agora que é kill Se eu trabalhasse na level up, Capadocio Esse ataque dele chamava meia bomba Meia bomba Só assim ó, borrachada Ia chamar borrachada Eu acho que não ia passar, cara Não sei Olha o Shadow of Death dando ideia de fazer uma partida de X1 Só no PKNX Só com a galera do clã Olha o Mercury atrás Errou, abestado Ah meu Deus, essa foi muito bonita O Apollo subiu e falou assim Ah não Eu escutei esse anão mental Já volto, cara Que eu tô fodido Não, vai que vai Ai meu Deus Tchau, Bu Aquele é assim, é bem cruzão Morri Morri Nossa, tem até um mid aqui Caralho Não, eu não tinha o que fazer ali Se eu ficasse era double Ô louco, cara Ô louco Vou pegar um desse aqui Essa foi engraçada Que leve que o Mercury tá 11 Tá pra trás Eu acho legal que essas coisas Você falou de esse anão mental Eu acho legal essas coisas Que o jeito que o Mercury para de correr É tipo um Eita Eita Bota Demonic, Witchblade, Cronos, Horde É uma boa build Eu usaria o Cronos como segundo item aí Porque daí você não vai ter aquele poder Porque Demonic Grip, Witch, Cronos Não vão te dar um poder muito grande não Só que o cooldown vai te deixar agressivo Então Você vai atacar pouco, muitas vezes E aí, e aí, e aí Ó o Mercury aí do lado Vou nele Vai, vai, vai Ô, agora ele foi o tempo certo, hein Eu vou pra minha lane Ó o mid, o coisa aí Tá todo mundo aqui O Ares tá aqui também Eu vou puxar aqui Tão indo pra aí Os dois Ah, não vai roubar meu blue não Não, a pola tá no meio O Droga tá no meio O que é o ano É um novo Cara, eu tenho que segurar aqui, mano Nossa senhora Passar meio min e uma torre cai Ah, essa torre já era O Thor morreu Morreu não, cara Não Não Não, a, 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 o Mustela, aceita Mostela O outro time eu queria derruba ela O outro time tá com sangue no Zóia pra derrubar ela, cara. Ai, meu Deus. Ah, não deu tempo. Porra. Cadê esse idiota aqui? Chega aí, Mercury. Vem aqui. Vem aqui, Mercury. Vem aqui. Vulpix, volta aqui. Vulpix? Ah, cadê o Ares? Ah, achei. Morri. Morri de novo. Eu tenho que comprar o Orde. Eu tenho que parar de ser besta. Ô, louco. Que é essa? Que é essa? Ô, X! Isso, Mostela. Perde torre mesmo, seu puto. Tá baixa a música, hein? Tá baixa? Tá no meio. Será que a música é baixa? Na dúvida, deixa assim. Galera, se a música estiver baixa, avisa em ZZ. Por favor. E aí, caralho. Puta que pariu. Mostela pra mudar uma música, perde uma torre. Mostela do caralho, viu? Buceta. Caralho de buceta, eu tenho medo disso. Tem gente por aí que é... É verdade, né? Verdade, né? Você esquece disso, né? Eu vou ajudar o meio. Segura aí. Vai. Eita susto, eu acho. Ah, pegou no Minion, porra. Morri. Boa, Paulo. Tá forte, filho. Tá 17. Tá 3 levas acima de mim. E eu tô 16. 16. 16. 16. O que é que ele tá usando? Tá de assi. O que é que ele tem? Tá com life steel da porra. Assi. Hum, guardei o ruim pra você, Apolinho. Apolunio! Apolunio! Boa! Você é um eletrônico! Abaixa, por favor! Você aumentou aí, Mostela? O salário tava baixo, eu baixei. Agora ele falou... Meu Deus. Pronto. Não me apareça mais por aqui, tá compreendido? Ah? 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 A única merda... De chegar com a discussão de, um dos que eu descer, É que tem uma habilidade de um cão sem perna. E... Eu normalmente, eu compro sprint. Mas como eu tenho o Ares, E ele tá me fodendo a vida, Deve comprar a bids e a Aegis. Hum... Tô sentindo o cheiro de ruim, hein? Não deu tempo, tomei do ADC de novo, ai eu vou voltar, vem pra Godday Fury, ai eu fazendo merda, que, vamos filmar o Bull fazendo merda, ii, ii, apolo, resetou, ta lindo, reseta de novo, se eu segurar lá, é, no som só, calma, nós somos 3, tamo indo ai, então vem, então vem, mas vem mesmo, ai eles vão pegar Godday Fury, não tem como defender ela não, Eu até podia defender, mas já pegaram, pegaram nosso, nosso, é isso que eu pensei, antes que, aaaah, vai que vai, mano, velho, o Blue não, velho, o Blue não, velho, o Mercury vindo, O Blue não, cara, você ia matar o Bull, agora mata, mas não pega o Blue, velho, eu to fora, to fora, não tenho muita vida não, Nada escapa, nada escapa, nossa senhora, vou comprar meu BrickCraft, comprei o BrickCraft, vou pegar o Blue deles lá em cima agora, Oh, botão errado no mouse do Bull, bom, guardei a lane, ta ótimo, é, então, é, você ta acostumado com estratégia de Nith, Nith tem que guardar no meio da lane, Pô, todo cara é ao contrário, mano, pensa né, tem dois umbigos, enfim, Cuidado aí, você vai tentar dar um help aqui, Enquanto o Apollo não mergulhar, Brick the law, Brick the law, Verdade, cara, faz um milênio que eu não vejo, Brick the law, Que eu não vejo o Rebo no jogo, Nossa, é verdade, Rebotei falta mesmo, Nossa, só a rapinha da Curiola, velho, Hum, parei na parede do Thor, tão bonito agora, Opa, sai de mim, Hum, sou eu, sou eu, sou eu, Ai, cara, que susto, Comentário, Chodo, Hum, Hum, Uh, U, Hum, O Merchelis correndo. Olha os caras na FG. Hum, a esquerda. Ah, parei, parei. Não pegou. Que lindo. Aqui é interessar a posse, hein. Hum, lindo. Sila. Cadê a Sila, cara? Sila tá parada na base. Porra, Sila, defende aí, caralho. Ô, louco, mano. Ô, louco. Porra, essa. Porra, a Sila tá comendo danoninho. Como assim, mano? A Sila tá parada, maluco. Ficou meia hora parada ali no... Como assim? O papo errado é esse? Tô louco. Livre-me na batalha. Jando no meio. Vou tentar puxar um pouco aqui. Estão na Golden. Não tem Golden. Deve estar voltando, porque ele tá pulando lá. Que bonitinha a Sila, batendo. Olha o Zeus a descer lá, piscicão. Tá indo até o Gilberto Kassab ali pra bater nele. Ah, mamãe, a torrinha leva. Vou tentar. Chega aí. Morre. Morre. Tchau. Nossa senhora, se eu tivesse mais um segundinho, eu matava ele. Olha, Murcela, eu vou te mandar o bagulho aqui. O que? Apesar que... É o Zap Zap, eu acho. Pode ser. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Game Bad, Game Bad, Game Bad. Ô, louco, hein. Porra. Minha T2 esquerda. Não, cara. Assim eu tava na base. Bafalá sódia. Daí matou, livrou a torre. Eu defendo a esquerda, por favor. Daí. Será que a Filipe tava com esse ralinho? Daí foi. Daí ela vira assim. Tava juntando Gold, velho. Faltava trezentinha. Ó, tava quentinho pra bota, Jão. Começa suas palavras, parça. Isso não faz sentido nenhum na minha cabeça, cara. O Thor tá rodando, aí o Mercury vai, entra no meio da rodada do Thor e roda ele e roda o Thor. Não faz sentido isso. Não, vai aparecer a peão da casa própria. Pui! Ah, mata ele! Nossa senhora. Nossa senhora. Você vai se ouvir, hein. Você foi feio, hein. Achei feio. É foda isso. No early, o Zeus é um problema pra descer. No leite. Preciso chegar lá pra falar. Double stun. Creeping, creeping, creeping. No Ares, vai. Eu quero usar. Em alguém. Oh, você é tanque. Eu tenho uma coisa que você não tem. Progressão de ataque. Cara, eu acho que a Sila tentou lutar em mim. Não sei se foi impressão. O slow do demônio, velho. Caraca, esse... Caralho, esse Mercury tá muito chato, mano. Esse Ares já enfiou tanta corrente na minha bunda, cara. Tô traumatizado. Ele morreu, né? Posso ir de boa. Dá um healing pros irmãos aí, mano. Mano, cura essas tretas aí. Um patinho foi passear na solo de Silvano e pode curar. Eu tô sozinho, sem morda. Mas não tem aí, porque eu sou vida louca, Zeus. Mano, rimou. Ah. Você é Zeus na leste, né? Morri. Morri muito. Nossa, dá nem tempo. Ah, tomaram umas chabalazadas aí. Vai ser. Olha a polo aqui. Quase acompanhou. Ah, não deu tempo de subir. Puta, eu calculei errado. Tô quase comprando a lâmina do 71. Relâmpago, cara. Esse aqui é nossa. Tarzinho? Tem uns rolê agotando ali, filho. Sai daí. Não vale a pena. Sai daí. Nossa, tem ult, né, cara? Sai daí. Tô, menino. Tá, acompanhamos. Vamos lá. Sai daí. Não, não, não. Pro outro lado, pro outro lado. Pro outro lado. Nossa, ele não fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso. Nossa senhora. Tug life. Isso é ser tug life, irmão. Aprende aí, ó. Isso é ser tug life. Tear down for what? Ai, ai. Esse foi tug life pra caralho. Ah, ele tá matando pra caralho. Tá bem, tá bem. Tá bem. Ai, meu T2. Ai, meu T2. Cara, aqui podia ser T-1000 que não segurava. Podia ser um E-101 que não segurava. Nem vou gastar mana. E aí, ó. A casora não tá aqui. Hum. É, juntar é uma boa ideia. Realmente. Sério mesmo. O nosso engage, se a gente for tudo junto, dá pra rolar um negócio legal. Missão no FG. Já pegaram. Já pegaram, véi. Tire de bem. Oi. 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 Não sei, cara. Se vale a pena fazer um pouquinho de defesa. Não vale, né? Eu gosto de ver a defesa aqui. É bacazura. Ele vai chegar e vai me matar de qualquer jeito. Vou investir em ataque. O Thor tá vindo sozinho. Boa. Ai, não vou chegar. Puta, aqui eu não seguro nem fudendo. Leva, 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 leva. Hum. Mais um segundinho antes de salto. Ah! Não, ataca a torre, ataca a torre. Tá bom, defende lá que eu ataco aqui. Roda do meio, atacar, Roda do meio. Podia ser uma paca K47 que não segurava. Olha, olha. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão acompanhando aqui, ó. Sabe aquela história de que suporte se joga na frente dos outros pra morrer? Ah, morrer. Não consegue controlar. Então, ó. Isso é a DC. O cara é um Zeus e o cara pipocando todo. Eu não quero nem saber, mano. Não tem jeito. É a alma do... É a alma da roll do jogo. Nossa, gente. Jura que... Ah, não. Tem um bicho lá junto. Vamos ver a lâmina alada. Tô louco. Tô louco. Muito bem. Lâmina alada. Vamos ver. Vamos ver. Obo, obo. Oi. Não precisa conversar direito esse jogo aí, mano. Tu botou uma fumacinha na minha cara ali. Eu não vi onde eu desci, mano. A bola matou, a bola matou, a bola matou. Sério, meu irmão? Eu não sabia que você sobe, ele sobe mais alto que a... A câmera sobe mais alto que a massa do... Do... Eu ia falar o Odin. É o outro vovô, o grego. Construi pra descer o Bakasura direto. E aí, Munhara! Fala, Munhara! Esse é um homem de Deus. Pô, se você levelar pra eu traduzir o Munhara, velho. Botava Frongod, o nome dele. Uh, errei. Ainda bem que você tava aqui. Só pra caralhar aqui o pastel. Oh, tá faltando um item pra mim. Eu achei que fosse meu último item já. Oi, oi. Cara, eu tô pensando seriamente em... Ficar aqui pra terminar a build e... Sussurro. Comprar item, é... Vou arriscar muito não. Vou formar nos Back Camps aqui. O X tá falando que gosta do escape que a Silla tem. Eu também gosto muito do escape dela, cara. Muito bom. Gosto muito bem como funciona o escape dela. E pelo fato do escape dela guardar, Eu acho que você nunca foge pro lado errado. Cujando, você pode botar um portal e sair de cara com oito. É. Com ela, não. Hora do farm. Hora do farm. Hora do Harvest Moon. Eu vou pegar aqui... Boazinha. De boa, tranquilo. De boaça. De boaça. Tem que botar uns negócios ali no gigante. Vou fazer uma camisa. Escrito No More Fatales. No More Fatales. Roubou? Matei uns pais. Foi um só, caralho. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, Smart. Vai tomar no cu. Pra mim, tinha matado três. Minha primeira cena... Vai se fuder, Smart. Principalmente, não. E me dá transferência. Não, não. Então eu quero te dê. Vai tomar no cu, Smart. Fim de trusco. Boa. E vai tomar no cu. Não, não. Vou esperar até o futuro. O que a gente vai ganhar? O que a gente vai ganhar? O que não vai ganhar? Não vai ganhar isso. O que vai ganhar? Então eu vou ter para cá. Mas não é o último ano... Coloco, coloco! Tá tênis, tá tênis! Que horas são? 7 e 15... 7 e 15... Não sei, acho que sim, né, Mostela? Acho que sim Levaram um pequeno aqui, oh meu Deus Estamos aguentando, hein? Tá tenso, hein? É bom que a música é tensa também, fica legal Sim Esses bichos apanham aqui só a garopa e não toma um dano dos cacete, porra Vai, vamo lá Essa música chama Entregando Negão Hum, a polo quase foi Vai, vou ganhar essa, vou ganhar essa Eu tô apanhando muito, mano Vai, Sila, acerta Pra lá, Sila, pra lá, Sila, pra lá, Sila Morri Ô, louco, agora acabou Será que o instrumental? David Garrett? Ah... Pensei, mas não executei bem Thor, é tu, mano Ó, vai com os irmãos aí, certo? Ó, os bichos tão grandes, hein? Não vai, será que não vai Ai, ai Foi bom, foi bom Pode ser aí o horário, tá bem? Então vamos... Vamos honrar Boa Ah, de boa Terminei positivo Êêêêêêê Terminei... quanto foi? 2,45? Não, peraí Nossa, eu li X e Vídeo e eu falei, pô, tão passando coisa pornô aí no negócio É o X Vídeos Ohohoho, feedback Ohoho, feedback Ah, foi bom, vai mais ou menos Ah, eu sempre elogio Porque gente feliz não enche o saco GG Easy Munhá, entra no jogo aí que nós vamos Uma arena só por sua causa, mano Só pra você poder jogar com nós hoje Hoje tem mais tempinho, então vamos que vamos O pessoal realmente Tá com problema de entender quem sou eu e quem é tu Acho que tá com o jogo trocado Eu tô falando Ó, vamos lá, gente Aquele ali Que tá com barba no momento É o Mustela Eu sou o burro Hoje que eu tô sem barba, eu sou francês, eu sou o bu Ah, vamos lá Evolução esporotisperitiva Primeiro o cara fala de GIs Depois eu falo, ah, entra e é vivo, pra quê? Você quer saber pra quê? Procura na internet que eu sou uma pessoa boa Verdade Aí, Munhá, Munhá tá aí Vambora, vambora Bota a molecada, bota o Trollipum e o Munhá, ó E o Capadoche Parabéns, Bedão Beijinho na mãe É, Capadoche Capadoche não tá online, fi Capadoche tá com nome diferente? Eu não sei Peraí, 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 peraí Quem que é? Quem que é? Calma aí, calma aí É o Munhá É O Capadoche e o X O Capadoche não tá X O Truly X, 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 X X não tá Ó, nem o X, nem o Capadoche Ok Opa Ah, como é bom Quando a gente faz uma coisa e a coisa volta E a gente fica assim Ah Anda jogando Boomerang? Vocês lerem a matéria lá no PKN Leiam a matéria no PKN Sim É o CMAG Ah, tá Que o Bound já rolou Armageddon todo Então Eu coloquei o Capadoche E o Capadoche é o CMAG O Capadoche eu não achei O CMAG eu achei Mas a parê tá cheia Beleza, né? Relaxa, seu papo Sem probes, mano Sem probes O Capadoche, seguinte Encheu a par e essa é a última Então Na quarta ele começa Na próxima live Você começa com uma conqueste O que você acha? O que você acha dessa zoeira? Arena? O que você acha dessa zoeira? Ah, boa, hein? De boa Ó Então já anota aí, Manuel Na próxima live O Capadoche começa jogando Comcast Souza me manda aqui Falando assim Abraão Lincoln Caçador de Vampiros Puta filme foda Ok Abraão Lincoln Abraão Lincoln L-L-C-U Abraão Lincoln Poxa, você achou esse filme foda? Tá precisando de assistir Uns filminhos legais, né, Souza? Vou falar que é divertido Mas, né, Souza? Pô Filma Eu gosto um pouquinho de Antrax Eu gosto do Worship Music E do Come For You All Com o Antrax não é legal não, cara Chega aí As cartas com o Antrax Todo mundo morre L-L-L-C-Athéna? A-L-L-C-Athéna na arena Olha que bonita Até rimou A-L-L-C-Athéna na arena A-L-L-C-Athéna na arena Legal, 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 legal Legal Eu ouvi o Mustela falando Não, Capadocio Você vai de... Na próxima live de quarta-feira Quer dizer que quarta-feira vai ser smite, Mustela? Ah, é verdade, Emilio Pois... Eu não me incomodo Como semana que vem não vai ter live, né? É o costume Como segunda-feira não vai ter live na... Como não vai ter live na segunda-feira Eu não me incomodaria de fazer três vezes smite essa semana Só... Só que... Só que... Se for ter live na quarta-feira de smite Eu acho Que... Devia ser alguma coisa diferente Tipo o X2 de novo, sabe? Tipo o X2 do Bui e o Mustela E o bagulho assim O que vocês acham, chat? O que vocês acham? Verdade, hein? O que podia fazer? Pede aí, chat Pede a doideira de smite aí pra quarta-feira, então Eu nem lembro Eu achei... Eu tô viajando Eu tô no costume de fazer direto Mas como segunda-feira não vai ter E a gente não tem nenhum outro jogo muito preparado Não me incomodo Chat, vocês... Vocês, mano Vocês querem smite na quarta e na sexta? Essa semana Depois a gente vai jogar outros jogos também Antrax é da hora, mano Antrax é show de bola Antrax não é legal não, cara Pergunta pra qualquer americano Você fala isso porque você não perdeu sua família Com o envelope de Antrax Você não passou por isso Que nem eu passei A minha avó Ela abriu o negócio lá Explodiu brancura na cara dela Ela morreu Qual disco que veio? Sei lá Não sei se é difícil de entrar Veio o... Revenge from the hell Os caras tão pedindo a velharia, hein Olha lá, mostela do lado, você do outro Oh, louco, hein Aí é o descu Aí é o descu Aí é o descu, hein Vai que vai, vamos ver, vamos ver Mas peraí Mas peraí Se for ser assim Vai ter todo tipo de jogo Não vai ser só Conquestra Vai ser Conquestra Vai ser Assault Vai ser Arena Todos os esquemas de... Mascarela fica aí De boinha aí Jogou com a gente? Não jogou, né? Mascarela não jogou Senhor Pat, você é a única pessoa que... A gente é muito ruim no Airface, cara A gente precisa dar uma treinada antes Essa é a verdade No Airface Pô, tô baixinho Tô baixinho Tô baixinho Preciso aumentar meus chablau de Atena Preciso Muito pouco assiste Level 7, 980 Muito pouco Pouco Nossa, o feed de Mercury deve ser inferno Deve ter vindo Madhouse Live Street Fighter Se álbum... Nossa senhora, hein Eu vou fácil, hein Ah, não Eu sou ruim Street Fighter, cara Mas eu jogo Sabe o que que é ruim? A gente não tem controle É Jogar 2 no teclado é impossível Na velharia, cara Pelo menos a gente tá sem controle, né? O que que dá pra jogar sem controle? Shinobi 3 Legal Dá pra jogar sem controle fácil Ninja Gaiden, Trilogy Ok, hein Mas no carnaval não vou tá aqui Quarta depende da hora que a gente chegar Vamos ver Não sei Depende de trânsito Vocês peçam pros seus pais Pros seus primos Não viajarem na quarta-feira Em direção a Santos Porque eu vou tá voltando Daí a gente pode fazer Eu apoio como você joga Outlast Mas daí tem que ser de madrugada Pô É, Outlast tem que ser com mingauzinho de cremogema aqui Pra eu ficar bem quentinho Assim com o endredom E assustado A minha preocupação é que o Outlast tem pirocas Verdade Tem até as torneirinhas dos malucos lá É bizarro Uh, botão errado Mega Man é o Buu, velho Mega Man eu vou comprar um Cup Nando Se ficar do lado e deixar ele se fuder É uma promessa É uma promessa O Mustela tá terminando E aí, Boifo? Fala, Boifo O Mustela tá terminando O Mario Eu vou fazer série no canal De Mega Man Promessa De Mega Man X1, X2, X3, X4, X5, X6 Nossa Senhora Todos Vou fazer Vou fazer, cara O Mustela vai ficar junto Não prometo que você pode cumprir Mas que vai ser extremamente difícil de cumprir Bicho, Sonic vai ter que ser a mulher do Buu, hein, mano Ah, Sonic é a Balbite, cara Balbite manda muito bem no Sonic Ah, agora que eu comprei bota errada, mano Aliás, vou falar Ela tá aqui, eu vou falar Talvez, talvez Vocês vejam a Balbite em live, hein Vixe, vixe Vixe Quem quer ver a Balbite em live? A câmera A câmera Pronto O meu negócio é com as câmeras A câmera tá de zero a zero, então Se for na Se for na Na monetização do Z, tá suave Eu gosto muito do X2, o Def X4 é sensacional É o primeiro da outra geração, né Tá no X96 já, né Cara, eu joguei e zerei até o X9 X8 ou X9 Tem o do zero do DS Que, nossa, eu achei ridículo, cara O jogo é muito difícil, muito difícil Daí, na trilogia, eles oferecem um modo Que você começa com tudo aberto Tipo, Xaninha Tipo, ah Você começa com todos os NGT, que todos os elfos digitais Tudo Aí é gay Eu brochei com o jogo Mario 64, o Mustela é profissional Mario 64 é o frito Mario 64 é o frito Pô, vou preparar umas quarta-feira Pô, e aí que tá O Mustela O Mustela O que acontece De quarta-feira Geralmente, por exemplo, vai fazer de Warface Depois é ruim Porque, tipo, ah Toda quarta-feira vai ser Warface Mas vai ser uma quarta-feira só Warface Também é ruim nos dois lados E se quarta-feira fosse dia de velharia online Isso é legal, hein O que vocês acham, chat Se quarta-feira Segunda-feira Tô doido O que vocês acham de quarta-feira Ser o dia da live de velharia Porque daí, por exemplo Tem jogo que vai demorar mais uma semana Tem jogo que vai ser uma semana matou O que vocês acham? O que vocês acham? Dando garanto que quarta-feira agora Já vai ser velharia Porque daí a gente faz uma de smite Pra compensar semana que vem, mas Sinfor of the Night Crássico Nossa, o live do Kogu fazendo isso Nossa, eu fiquei assistindo muito Pra assistir também Nossa, Crash, eu zerei um, dois ou três com 100% Cara, zerar o Crash 1 com 100% é um inferno Eu adoro o Crash Nossa, eu sou bizarro no Crash Eu zerei até aquele Mind Over Mutants Que é uma bosta Mas eu zerei aquela merda Que você pega os mutantes lá E fica andando em cima dele Dos monstros Saco, calma Oh, o pessoal gostou, hein, Mostela A ideia de O pessoal gostou, hein De quarta-feira ter Velharia Eu acho que é uma boa solução Porque a gente não fica com o jogo quebrado Não fica com o jogo fixo Varia bastante Acho que sim Beijos, Mascarela Vai que vai Super gostinho Meu Deus do céu Os caras querem ver a gente passar nervoso É só o vivo, né Vocês querem ver a gente ficar numa fase 10 horas Os caras querem ver a gente usar o State Save De provar que tá no emulador, né Porque senão não faz live Não, não Não, 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 não State, meu caralho Eu lembro do Kogu em pânico no Super Gundam Na última fase Gente, usa o Save ou não usa? Nossa, olha esse Poseidon Não, não, tô falando isso zoando Mas se a gente for jogar um Goals em Goals Se a gente for jogar um Goals Não, não, não Aquele Save assim antes da fase, sabe Não deu um pulinho e salvou Então, é... Eu salvo no começo da fase Daí eu tenho que passar a fase Não, não, não Vai começar na próxima Nessa quarta não Nessa quarta a gente faz o Smite Pra compensar a falta de Smite Morri Não, se eu puder evitar Nossa, você pode Boa, Munhara Espanta esse corno mesmo Então, velharia depois do Carnaval Acho que tá feito, hein, Mostela Por mim, fechou O povo quer O povo manda Eu ouvi falar muito Quando lançou Não é que tem uma atriz Que fez a dublagem Os esquemas assim Vai embora, vai embora Gostei, eu gostei Vocês deram uma ideia muito boa É bom também, né Que todos os jogos do velharia O PCzinho roda De boa Olô, ok, Mostela Esse aqui não lhe pertence, hein Lhe devolvo, lhe devolvo Olô, ok, olô, ok Lhe devolvo Dá pra pegar Dá pra pegar É Acima deles, X Não, assim, jogo difícil Tem que usar Esse save Mas joguinho fácil Tipo assim, ó A Musela demorou um ano Pra passar aquele Mario Ridículo de fácil, cara Ridículo Nossa senhora Vou colocar o Bull Em cima da bicicleta Pra passar aquele Mario Então, mas... Tipo assim Eu fechei o Metroid Esses dias Nossa, sensacional E... Eu tava usando o save assim Dava o save no jogo Chegava nas cápsulas de save Aí dava o save no jogo Dava o save no jogo Eu usava o save Entendeu? Legal O que eu faria? O que eu faria? Se fosse, por exemplo, um Mario 3 Que no final é muito difícil Que no final... Ah, não Pera aí, ó Vou pôr a mão no coração Harvest Moon, sério? Sério? Ah, cara Eu faço live até de madrugada Eu faço live toda hora Não, é legal Eu acho que é legal Fazer live de velharia Porque, pensa Os vídeos de velharia A gente não edita porra nenhuma A gente grava e sobe Edita porra nenhuma? Então, calma Aquele Mario 3 não é editado Ah, aquele Mario... Direitinho Aquele Mario 3 é ocupado E Top Gear não é editado E o Contra? E o Top Gear? Então Eu acho que o velharia Inclui tudo Tipo o jogo de Super Nintendo Mega Drive Play 1 Play 2 Nossa, o Devil May Cry é lindo DMC Queria jogar o DMC Mega Drive A Sega tá de putaria É, tem que tomar um pouco de cuidado Com o Mega Boa ideia, gente Boa ideia Só que daí, Mustela Eu sou a favor de uma coisa Na live de velharia Por dois motivos A gente não usa Música Ok Uma que pra não ser bloqueado Porque é um jogo importante De ficar lá E outra que se você meter música Em cima de Zelda Fica feio Isso Os jogos assim Eles tem as músicas legais Smart a gente usa a música Porque a música do Smart É muito whatever Não, e outra coisa Vai ficar jogar sempre A mesma música Todo dia, sabe? Tipo Esse é o Smart Alex Kidd Make our world Alex Kidd Alex Kidd é o boom Sei de nada Mas de boa Dá pra zerar em 40 minutos Metal Slug Tem que ser todos Não, o Metal Slug Tem que ser no Mami Com 480 fichas Não Mami Mami é vida, hein Ih, eu me dou o direito De usar ROMs Eu já gastei tanto dinheiro Com Super Nintendo Não existe uma maneira efetiva De você conectar um Super Nintendo Pra streamar, sabe? Dá uma questão de praticidade Morri pra caralho Morri vez 3 Hum, tava assim Um segundo A SEGA eu li hoje Que eles tão derrubando Um monte de vídeo do YouTube Pô, a gente lembra que a Sem Game Shark Não, lógico que é sem Game Shark Game Shark não, né? Ô, louco Cara, se tem uma coisa Que eu não faço É jogar com código, velho Eu nunca na vida Joguei com código Não, Game Shark não, gente Pelo amor de Deus Um instante save De vez em quando Assim, assim Então, mas Eu tô falando Igual do Metroid Pra garantir o save Mas tô falando Vai jogar Mario 3 Em vez de ficar repetindo A fase 8 mil vezes Que seria chato de ficar vendo Chegou no começo da fase Salva Daí você morreu 10 vidas Você volta Pra não ter que jogar tudo de novo Sabe? Shovel Knight, cara Puta, eu tô doido Pra jogar Shovel Knight Não é exclusivo de Play? Ah, tem na Steam, né? Eu não sei, cara Ele é exclusivo de alguma coisa É, então Nossa senhora Pokémon eu vou Fácil, cara Fácil Então, é legal isso aí Porque dá pra gente variar Tem uns jogos que você vai jogar Eu vou ficar olhando Tem uns jogos que você vai jogar Sim Então A gente vai trocando Na hora que eu for jogar Terra Enigma Eu mostro Ah, te peguei no pulo Sua corna Não precisa nem morrer, mano Te peguei no pulo Não deu tempo Hum, testei Nossa Esse é clássico, hein Puta que pariu Alundra Alundra 2, cara Nossa senhora Spearmona Você pode entrar no... Pode, cara Pode e deve Coloca o Sonic Falei que nós já... Nós já bota o C Ah, do último Sonic Meu Deus do céu Nossa, aquele... Não, o último Sonic Vocês viram que eles mexeram em todo mundo? Vi Ridículo aquele Sonic O Generations é um puta jogo, cara O Sonic Generations é um puta jogo Fica pariu Gostei a ideia Eu tô empolgado com a ideia, hein Gostei O Ano homen o local Se o muhaka estivesse no curse agora Ele é Daimon, né véi Hum, não falando assim Vem pro Rainha do Anubis aí Ih, porra, aqui, o que? Nif, eu sou uma T, né? Hum, será que ele vem? Nope Ó Sabe que jogo eu queria fazer, mas demorou um mês e meio? Hã Final Fantasy 6 Esse é legal pra fazer em live Acho legal Eu gosto Mas aí vocês mandaram muito bem Tô empolgado, cara, quer fazer live de vilharia, né? Eu me empolgo com poucas coisas, mas quando eu me empolgo, eu me empolgo muito Mas a carina comprida, cara Ah, errei Não deixe a chama morrer, não deixe a chama acabar, um ovo foi feito de chama, de chama pra gente chamar. Nossa senhora hein. Ah não, nem fudendo, odeio o pulo dessa desgraçada, caralho, como eu odeio o pulo da Niffa. Spearmon, você já te coloca no creme, já já. Atena, maldita. Sabe o que a gente tem que fazer, Mostela? Rockhole Racing. Fácil, mentira, difícil pra caralho. Mas é legal, cara, é legal. Tem aquele speed kills também que é legal. Sim. Sabe o que a gente tem que fazer? Qual? Heavy Metal Machines. Ah, concordo, concordo. Vamos lá. Gostei muito da ideia da velharia. Qual? Não, é o que? É o que? É o que? É o que? Existei a gente lá. É. Reputando sua vida. Aoиты de allemandos. Eu vou destruir a gente. 当然, ele pode atacar o alienígena ele pode atacar o alienígena não, não. Não há um nome por quem está na rua eu não tenho eu não tenho eu. mesmos os inimigos eu posso atacar o alienígena vamos morto o 나는 imenso ae e por que você não lhe Nossa, nem se tiver 2 ult eu tô fudido. Final Fight 3, nossa senhora! Que lindo! Tem que fazer maratona, Final Fight 1, 2, 3. Ah não, 1 é de 1 só, né? Ah, mas vai que vai também. Mustela joga. Se jogar no Mami, não. Boa made de 2? Boa made de 2. O Nuno que você vai com o Gai, só? Então, foi uma jogadinha de marketing. No... É no Super Nintendo só, que é dividido. Que é o Final Fight 1, que é com o Cold, e o Final Fight Gai, que é o 1 sem o Cold com o Gai. Sim. Entendeu? Mas no Flipper é os dois juntos. Ah, não sabia que eram os dois. Skin pra qualquer skill do Baku, pra começar? Não, é... Começa com a passiva, né? Depende, tem gente que não começa com ela, começa com a 2 pra levar buff mais fácil. Eu gosto de começar com a Roto, porque você estuna mais fácil. Então, eu começo na 1 bebendo na base. É. Não sei se é o mais certo. Eu também. Coloquei... Cala, é legal jogar o suporte na área. Cara, é legal jogar de suporte na área. Uééé! Nossa Senhora! Pega, mostela! Aê, garoto! Você é demais que ela fala baianado. Você é demais. É russo de Kixäramobin, né? Nossa. Calma. Que você falou? Urso Kixäramobin? Nossa senhora, buguei o bu. Nossa, eu lancei um urso também Urso O sangue lemense Urso Como dizia a galera de Pescava LARK Caralho, estamos ganhando pra cacete Boa Yu-Gi-Oh Forbidden Memories Amo vocês, vocês jogam pra caralho Olha Miau, miau cachorro Miau cachorro, miau, pronto Aquele é bilingüe Ah, vou dar GG Mas não tem que falar assim Estamos em live, porque acabou agora Escreve assim, estávamos em live Sabe o João que eu queria fazer? Qual? The Legend of the Golden Axe É um RPG de Master System Mas já veio pronto, não precisa nem fazer Qual? Ai meu Deus do céu Por que você fez a barba? Olha o Zé Uzoeiro, até o Zé Uzoeiro chegou Nossa senhora Era que o Zé Uzoeiro chegou E aí Zé Uzoeiro, tchau Zé Uzoeiro Esse The Legend of the Golden Axe eu nunca vi É um RPG, parece Zelda Cara, os Master tem uns jogos excelentes Puta, tem aquele do Samurai, que é legal pra caralho É difícil Maravilhoso esse jogo É mais fácil você achar vai com uma freira e levá-la pro motel Tem um que tem uma raposinha, um hipopótamo, um macaquinho e não sei o que Dynafox? Não, né? Não sei, acho que não É muito bom também Dinamite Fox, né? Opa, aí sim, hein garoto Aí sim, hein mano Enfim E aí, tchau Quarta-feira pessoas tem mais Quarta-feira é Smite, Mustela? Smite, Smite, quarta-feira Segunda-feira não vai ter porque é carnaval Então vamos detonar o Smite E ó, semana que vem tem velharia Capadocio, seu chifrudo Cola pra jogar nas primeiras partidas que nem a MyLade fez Concast Isso aí Isso? Isso? É isso aí, gente Falou, brotheragem Fui Quarta-feira tem mais Falou I'm up there I'm rise again